Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Vou fazer um pequeno vídeo aqui, ó, da área que de fora tem uma bancada bonita. Eles gostam de muitas coisas antigas, assim, ó. Tem uma bebidinha pra quem gosta. Aqui tem as velas, choronas. Tem uma pavéia quebrada. Aqui mais velas. E aqui, ó, o fogão a lenha, ó. Que lindo aqui, ó, o fogão a lenha deles. Aqui é uma balancinha também antiga. Cigarrinha de palha, que não pode faltar. Quem é roceiro sempre tem o cigarrinho de palha. Aqui é o fogão. Aqui é o fogão. Aqui é os potes dos cachorros que eu acabei de lavar. Agora, vão estar limpinhos os potes deles. Esse grande é do Beethoven, o pequenininho é do neguinho. Aqui são as madeiras que ele deixa sequinha, né? Tem dois sacos de madeira enorme aqui, ó. Eles deixam seco. No caso, vão usar o fogão a lenha. Já tem as madeiras com pis sequinha. Isso aqui deve ser usado. É pra boi, né? Eu não sei como chamar isso, não. Só sei que é de boi. Olha o fogado aqui, ó. Esse é o neguinho, ó. Corrado em cima do celular, espia. Ó. Esse neguinho é fogado. Ele gosta de ficar lá dentro, mas lá dentro ele não fica, não. Porque eu tiro ele, eu ponho ele pra fora. Né, neguinho? 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 Ó o rabinho, ó o rabinho. Neguinho? Você sabe que eu tô falando com você, né? Ó o ciumento. Já chegou. Aqui, ó o Beethoven. Eita, bichinho ciumento. Pra gente sentar aqui na área, tomar uma fresca, bater um papo. E ali tá ele, ó. Continua lá no sofazinho dele. E eu vou terminar esse pequeno vídeo aqui, pessoal. Tchau, um beijo. Fiquem com Deus. Não se esqueça no YouTube, a Elvirinha. Na fanpage no Instagram, Elvirinha na cozinha. Amo vocês. Tchau. Tchau.